Aê rapaziada, como que é o nome da música mesmo? O que é o nome da música? Alt-Dó Alt-Dó, Luís do Cavaco, Pedro Bande Vou botar aqui no, vou botar aqui na mesa Tira o copo da frente Luís do Cavaco, aê, vamo lá E você Tira o meu vô, de um prazer Que vem se salve, maior Pra churro do peito E o meu vô, de um prazer Tira o meu vô, de um prazer E o meu vô, de um prazer Quando você vai doar, olha E a mulher só churro do peito E eu com o meu vô E o meu vô, de um prazer Que vem se salve, maior Música Música Música